Ai gente, tô animada pra esse vídeo, sério Olha só o que chegou aqui em casa Recebidos da Urbanic Como eu amo receber coisa, meu Deus E aí pessoal, tudo legal? Gente, o vídeo de hoje é Recebidos da Urbanic Muito obrigada, Urbanic, sério Vocês tão aqui ó, no fundo do meu coração Mas enfim gente, antes de começar esse vídeo Já deixa o seu like Porque depois você vai esquecer Poxa gente, só clica no botãozinho e pronto Já me ajudou Se inscreve aqui embaixo do canal que a gente tá rumo a 400 mil inscritos Me ajudem a meter essa meta Até dia 5 de julho, que é o meu aniversário Com um presente aí E também me siga no meu Instagram que tá aqui embaixo E minhas outras redes estão na descrição do vídeo Mas agora chega de blá 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 E bora lá Gente, invadindo o vídeo aqui rapidinho Só pra falar pra vocês que agora eu tenho uma super novidade Eu e Isabela agora tenho um cupom de desconto De 20% de desconto na Urbanic Gente, o cupom é esse aqui aqui embaixo Isabela2 Utilizem muito, gente, para compras acima de 50 reais, gente Então pra você que quer comprar suas roupinhas lá na Urbanic Gente, utilize um cupom que você vai ter um desconto Top de linha Enfim, gente, é isso Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Algumas roupinhas que a Urbanic me enviou Eu já abri aqui em cima, mas eu juro que eu não olhei o que tem aqui dentro, tá? Eu só abri mesmo Porque eu tava muito curiosa Mas acabou que eu no final esperei mesmo pra abrir com vocês Porque senão não tem graça, né, gente? Eu quero que vocês vejam aqui minha reação com vocês e tudo mais Olha só, a gente veio dois pacotinhos aqui pra mim Vamos começar Eu vou mostrar com este daqui Olha só, gente, vem nesse saco de vocês aqui, muito bonitinhos Tá escrito Urbanic Não faço nem o que é esse Acho que é um cropped, né? O tamanho Ai, que indinho Olha, gente É um cropped preto básico Só que ele é tipo, só de uma manga Ai, acho que é muito lindo Vou provar no corpo pra ver como que fica E eu também vou estar deixando um print aqui pra vocês De quanto que custa este cropped preto Do Maravilhoso Perfeito Eu vou colocar no corpo pra vocês verem como que fica Gente, olha só Coloquei o cropped pra vocês Ele é tomara que caia aqui, né? O material, gente É muito gostosinho Tem essa textura aqui Muito gostosinha Ignora esse short Que eu não tenho nada a ver com Entendeu? Vamos ver a próxima coisa Esse daqui Acredito que também é um cropped Vamos ver Olha, gente Esses saquinhos aqui são incríveis Juro Os cropped, gente Eles vêm bem embaladinhos Tudo vem muito bem embalado Na verdade Olha, gente É um cropped branco Com esse detalhe preto aqui Muito bonitinho Olha só Dá pra você regular aqui, tá bom? Esse aqui é tamanho XS também Eu também vou deixar no print aqui De quanto ele custa Vou colocar pra ver como que fica No corpo Gente Olha só que lindinho Esse cropped Vou ganhar um sutil aqui, né, gente Porque como é branco Fica um pouquinho transparente Mas é bem pouquinho mesmo Tanto que nem dá pra ver direito o sutil Mas enfim, gente Olha, ele é muito bonitinho Serviu super bem no corpo Eu amei, gente E a malha, gente Olha, também tem esse Essa textura aqui Tá vendo? Próxima coisa Vai ser este aqui Também é branco Gente, eu só compro roupa branca e preta Literalmente Ah, é um cropped também Olha só, gente É um cropped branco Muito bonitinho, olha Tem essa manguinha aqui Ó, a malha é muito gostosinha, gente Juro Também tem essa textura Esse aqui também é XS Se eu não me engano Eu também vou estar deixando aqui Pra vocês Quanto que custa esse croppedzinho Enfim, gente Vou provar Pra ver como que fica no corpo Gente, olha que lindinho Que ficou este cropped Branquinho Ele é muito fofinho, gente Juro Eu amei ele Olha só Tá aprovado A próxima coisinha, gente É uma calça jeans Gosto a cor Desse jeans é muito lindinho Eu gosto de jeans mais clarinho Assim, sabe? Olha só, gente É uma calça Eu esqueci o nome desse tipo de calça Ela é rasgada Olha só Ela é bem rasgada, inclusive Esse aqui eu pedi tamanho XS também E eu também vou estar deixando aqui Um print de quanto custou Eu vou ver no corpo como que vai ficar Gente, eu estou simplesmente apaixonada Nessa calça Olha isso Combinou muito com esse cropped, inclusive Ignora que eu estou de pé descalça Mas enfim, gente Com um tênizinho branco assim Vai ficar a coisa mais linda Olha Muito linda essa calça Serviu bem certinho Ela é super confortável também Gente, vamos ver a próxima coisinha Vou pegar esse daqui Que eu acho que é um acessório Eita, caiu tudo ali Olha, vem nessa embalagem diferente Amarelo aqui Mas também bem protegida Meu neusinho Ai, que legal Amarelo Olha só, gente Vem nessa embalagenzinha aqui Vamos ver Ai, que lindinho Nossa, eu amo Tem esse aqui que ele não tem Esse aqui que ele é liso assim Esse aqui que ele é liso Mas mais fininho Esse aqui que tem Esse detalhe aqui Muito lindo Esse tem um círculo Esse aqui tem o mesmo detalhe do outro Esse aqui tem uma folhinha Olha que linda Esse aqui tem essas Coisinhas que eu não sei explicar o que é não Meu Deus, gente Olha, esse é muito lindinho Tem essas folhinhas também Meu Deus, olha esse Que lindo Muito lindo Esse aqui que é um símbolo do infinito Esse aqui que tem Esse detalhezinho aqui São 12 anezinhos Olha só Enche minha mão de anel aqui Eu não vou usar todos esses anéis aqui não, né, gente Porque são muitos, né Mas enfim, olha Coloquei alguns pra mostrar pra vocês Olha que lindinhos Eu amei, gente Juro Eu também vou testar no print aqui De quanto custa Esses anezinhos aqui maravilhosos E é isso Vamos pra próxima coisa Gente, vamos ver qual é a próxima coisa Branco também Porque eu só compro robô branco E dá pra perceber Um cropped E acho que isso aqui é uma saia, né Isso mesmo, gente Isso aqui é uma sainha Ai, vou usar pra sair Vou provar pra ver como fica no corpo Gente, olha só É assim Eu acho que a saia poderia ser um pouquinho mais curta Ou mais baixa Mas eu achei linda do mesmo jeito Olha só, gente O croppedzinho também É muito fofinho Muito lindinho Branquinho Bem reveillon, entendeu A próxima coisa e última desse saquinho aqui é E se eu não me engano Eu sou aqui a roupa de academia Porque agora eu sou uma pessoa fitness Pra quem não sabe, entendeu Eu faço academia e tudo mais Então eu precisava de uma roupa de academia nova, né Porque eu só tenho uma E duas, na verdade Enfim Isso aqui eu tava ansiosa, gente Já vou inaugurar amanhã na academia, tá Vem o shortinho preto Eu escolhi preto Mas tem outras cores, se eu não me engano E também o topzinho, né, gente Vamos ver como é que fica no corpo Eu também pedi o tamanho XS E aqui vai estar o print de conto Ele custa Ignora a bagunça ali atrás, gente Porque eu tô me trocando, né Mas enfim Eu estou completamente apaixonada Por essa roupa de academia Sério, gente Olha isso Eu amei, gente Meu Deus Sério Ela é muito confortável Ela veste super bem no corpo De verdade, hein Eu amei muito Tem esse detalhe Trançadinho assim Enfim, gente Meu Deus Juro A malha também é muito gostosinha Tá vendo que tem esses detalhezinhos aqui E os shorts também Vamos pro próximo pacotinho Nossa, aqui tem muita coisa Biquíni Meu Deus Eu amo Vende biquíni lá também, né Vende tudo, na verdade Como eu comentei com vocês Olha só Ele é assim Ela também é tamanho XS Eu vou estar deixando aqui Aprende pra vocês De quanto ela custa Gente Que biquíni lindo Olha isso Ele é azulzinho assim Muito lindinho Ó Ele tem esse detalhe aqui Muito lindo, gente Acho muito lindo esse modelo Inclusive eu peguei dois Desse modelo aqui Por quê? Porque na minha lógica Tipo assim, gente Sabe quando a gente quer pegar marquinha Só que a gente só tem um biquíni Tipo Pra pegar marquinha A gente escolhe um biquíni Pra pegar marquinha daquele biquíni Só que tipo Aí você só usa o mesmo biquíni Entendeu? Porque você quer a mesma marquinha Então eu peguei dois iguais Só com estampas diferentes Pra gente utilizar biquínis diferentes Só que com a mesma marquinha Entendeu? Depois vem tudo, né, gente? Olha só É este daqui Assim Ó, do mesmo modelinho Só muda a estampa Ele tem essa estampa aqui Preta e branca A calcinha também E vem, inclusive, com Esse negocinho aqui Que a gente amarra aqui Vou mostrar pra vocês como é que é Também peguei tamanho XS E tô deixando aqui o print De quanto foi pra vocês Gente, olha só O biquíni ficou assim Tem esse negócio aqui Que eu não sei utilizar ele direito Mas enfim Eu acho que é meio nessa vibe aqui, né, gente? Que eu amei, gente Agora a minha lógica Deu certo, entendeu? Tipo Vou pegar a mesma marquinha Só que com dois biquínis diferentes Beijo Próxima coisinha, gente Vai ser Este aqui Ai, gente, eu lembro Ai, eu quero me descer muito Ó, é Esses shortinhos aqui Que tem esse detalhe aqui Branco E um cropped preto Que também tem o mesmo detalhe Eu também peguei tamanho XS E vou tá deixando aqui o print De quanto ele consegue Da casa vocês têm De comprar igual Vou provar no corpo Pra ver como que fica Gente, eu amei isso Olha que lindinho Tipo, dá pra usar Tanto como roupa pra sair Tanto como roupa pra academia Porque eu super iria pra academia assim E também super sairia assim Olha só, gente O cropped Ficou muito bonitinho E o shortinho também Olha só Ai, que lindo, gente Juro Eu amei esse detalhezinho aqui também E a mané é super boa Eu tô simplesmente apaixonada Com todos os produtos E é sobre isso, né, gente Vamos ver a próxima coisinha Acho que é um shortinho jeans É mesmo Olha Opa É um shortinho É tamanho XS também Olha só, gente Bem bonitinho Vou provar no corpo Pra ver como que fica E também tô deixando aqui pra vocês Quanto ele custa Agora vamos ver no corpo, né Eu estou simplesmente apaixonada Por esse short Gente, olha que lindinho Ficou muito bem no meu corpo Olha só Ficou, tipo, perfeito Não ficou nem grande Nem pequeno Ficou no tamanho ideal Olha só, gente Ele é dessa corzinha maravilhosa Tô apaixonada nesse short, gente Vamos ver Próximo Acho que também é um shortinho Vamos ver Olha só, gente É um shortinho também Olha Esse aqui tem Essa Esse dobradinho aqui Bem bonitinho É bem parecido com esse Mas ele tem esse dobrado Enfim, gente Tá achando aqui O print de quanto custa Esse shortinho Eu estou apaixonada Hashtag parte 2, gente Sério Olha que lindinho Esse shortinho jeans Ele é muito bonitinho Olha isso Também cobrindo com esse cropped aqui Olha só, gente Eu amei Por último Mas não menos importante Eu acho que é outro short Só que dessa vez Preto Completamente preto É um preto Meio cinza Olha só É igual esse daqui Que eu estou usando Só que preto Porque eu quis doido Porque eu achei o modelinho muito lindo É o mesmo jeans Mesmo tudo Mesmo tamanho Só muda a cor Mesmo Enfim, gente Vamos provar no corpo Pra ver como que fica Provavelmente vai ficar igual esse daqui Mas vamos provar pra ver, né Gente, olha só É o mesmo modelinho Só que dessa cor aqui Muito lindo também, gente A qualidade é impecável Olha só Até parece que foi feito pra mim Porque o tamanho não tá impecável Não tá nem grande Nem pequeno Tá o tamanho ideal Gente, esse daqui Foram os meus recebidos Da Urbanic Eu amei todos De verdade Muito obrigada, Urbanic Se quiser mandar mais Estou aceitando aquela Do nada Enfim, gente Não sai do vídeo Sem deixar seu like Que é muito importante E também se inscreva aqui embaixo No canal Que a gente tá com 400 mil inscritos E me siga no meu Instagram Que tá aqui embaixo Em minhas outras redes E se tendo a descrição do vídeo Super beijão E tchau